DJ Vinícius 100% Original DJ Cheddar O Mago da Zé Joga xereca pra bandidão Joga xereca pra marginal Joga xereca pra bandidão Joga xereca pra marginal Rebola fazendo três Na ponta do parafal Rebola fazendo três Rebola fazendo três Rebola fazendo três Rebola, 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 Rebola Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim ó Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce, 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 desce com a xereca Hoje moleque, então O bagulho vão jantar com o caralho Toma, toma sua cachorra Na xereca de tesoura Toma, 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 toma Toma, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.